Olá, seja bem-vindo! Na aula de hoje nós vamos falar sobre Asking for a Meeting, que é pedir uma reunião, né? Aquele processo inicial quando você quer marcar uma reunião, quando você precisa pedir uma reunião, marcar uma reunião com alguém ou algum setor, tá bom? A gente vai ver algumas frases que são bem utilizadas aí nesse processo inicial, né? Como você solicita a reunião, dia, horário, essas coisas. Então, é muito interessante que você conheça aqui a questão de horas e dias, né? A gente está disponibilizando uma aula bônus sobre como dizer as horas em inglês. Se você tem dúvida nesse assunto, vai lá conferir. Olha só, então. Asking for a Meeting. Asking for a Meeting significa pedir uma reunião, né? Meeting é a nossa bendita reunião. Então, Asking for a Meeting, pedindo a reunião. Could we schedule a time to meet next week? Could we schedule a time to meet next week? Então, schedule aqui é a palavrinha-chave. Schedule vem de agendar, né? Então, could we schedule a time to meet next week? Nós poderíamos agendar um tempo para reunir na próxima semana? Could we schedule a time to meet next week? Nós poderíamos agendar um tempo para reunir na próxima semana? I'd like to schedule a meeting as soon as possible. I'd like to schedule a meeting as soon as possible. Eu gostaria, né? I'd like, eu gostaria de agendar uma reunião as soon as possible. O mais rápido possível, né? As soon as possible vem de o mais rápido possível. Talvez você até já tenha visto a sigla ASAP, que significa as soon as possible. O mais rápido possível. Então, eu gostaria de agendar uma reunião o mais rápido possível. Eu poderia sugerir que a gente se reúna, né? Que nós tenhamos uma reunião, que nós nos reunamos. Então, could I suggest that we meet? Eu poderia sugerir que a gente se reúna, né? Could I suggest that we meet? Meet é o verbo encontrar, reunir, conhecer. Por isso que meeting aí é reunião. Can we meet and go over this together? Can we meet and go over this together? Can we meet? Nós podemos nos reunir. Can we meet? Nós podemos nos reunir. And go over this together. Go over vem aí de analisar, né? Discutir alguma coisa. Então, can we meet and go over this together? Nós podemos nos reunir. Nós podemos nos reunir e analisar isto juntos? Can we meet and go over this together? Nós podemos nos reunir e analisar isto juntos? For harps, we could meet and go over the details together. Talvez nós possamos nos reunir e analisar os detalhes juntos. Do you have time to meet next week? Do you have time to meet next week? Você tem tempo para reunir na próxima semana? Do you have time to meet next week? Você tem tempo para reunir na próxima semana? Do you have time to meet next week? Ok? Então, essas frases aí, né? Você pode utilizar para pedir uma reunião. Agora a gente vai ver... Suggesting a meeting time. Suggesting a meeting time. Sugerindo a hora de uma reunião. Sugerindo o horário de uma reunião, né? O tempo de uma reunião no sentido de dia e hora. Então, olha só. How about Monday at 9? How about Monday at 9? How about... Vem de que tal? Então, how about Monday at 9? Que tal segunda às 9, né? Monday é segunda-feira. Então, how about Monday at 9? Que tal segunda às 9? How would Wednesday at 4 o'clock be for you? How would Wednesday at 4 o'clock be for you? É, como seria, né? Esse would be aqui da ideia de seria. Então, como seria Wednesday at 4 o'clock? Quarta às 4 horas pra você. Como seria quarta às 4 horas pra você? No sentido de daria? Seria bom esse horário? How would Wednesday at 4 o'clock be for you? How about some time after lunch? How about some time after lunch? Que tal alguma hora depois do almoço? How about some time after lunch? Que tal alguma hora, algum horário depois do almoço? Could we meet next week? Could we meet next week? Nós poderíamos nos reunir na próxima semana? Could we meet next week? Nós poderíamos nos reunir na próxima semana? Could we meet next week? Would it be possible for us to meet on Friday afternoon next week? Would it be possible for us to meet on Friday afternoon next week? Seria possível, would it be possible, would it be possible, seria possível nos reunirmos, né? Que a gente se reúna ou nos reunirmos na sexta tarde, Friday afternoon next week? Na sexta tarde na próxima semana? Next week, próxima semana. Então, seria possível nos reunirmos na sexta tarde na próxima semana? Would it be possible for us to meet on Friday afternoon next week? Can I suggest 7.30 on Thursday evening? Can I suggest 7.30 on Thursday evening? Eu posso sugerir 7.30 na quinta à noite? Can I suggest 7.30 on Thursday evening? Eu posso sugerir 7.30 na quinta à noite? Thursday, quinta-feira, né? Então, can I suggest 7.30 on Thursday evening? Eu posso sugerir às 7.30 na quinta à noite? Could we schedule a time to meet next week? Could we schedule a time to meet next week? Nós poderíamos agendar um tempo, um horário, para nos reunirmos na próxima semana? Nós poderíamos, né? Ou poderíamos agendar um horário, um tempo, para reunirmos na próxima semana? Could we schedule a time to meet next week? Could we schedule a time to meet next week? Would half past five suit you? Would half past five suit you? Half past five, cinco e meia, né? Half past five, cinco e meia. Would suit, né? Ficaria adequado, daria para você. E o aqui é você. Então, would half past five suit you? Cinco e meia, seria adequado, se encaixaria para você. Would half past five suit you? Cinco e meia, seria adequado para você. Saying that you weren't able to attend. Dizendo que você não é capaz, não vai conseguir comparecer, né? Então, como dizer que você não consegue comparecer? Desculpa, eu não consigo, then. Esse then dá a ideia de nesse dia e nesse horário, né? Then faz referência a então, o momento, na época. Então, sorry, I can't make it then. Eu não consigo ir nesse horário e nesse dia que você falou. Sorry, I can't make it then. I'm afraid I have another appointment at that time. I'm afraid I have another appointment at that time. Eu receio que eu tenha um outro compromisso nesse horário aí, né? I'm afraid, eu receio. I have another appointment. Eu tenho um outro compromisso at that time. Nesse horário, nessa data aí, nesse tempo que você falou. I'm afraid I have another appointment at that time. Eu receio que eu tenha um outro compromisso, então, nesse horário aí que você disse, né? Quase a mesma frase, só muda aqui que eu tô falando. At that time, nesse horário que eu tô falando, then, né? Fazendo referência ao dia e horário que foi dito. Então, I'm afraid I have another appointment, then. Eu receio que eu tenha um outro compromisso nesse momento aí. Eu estou um pouco ocupado, né? Tied up vem de compromissado, ocupado, né? Muito cheio, then, nesse horário aí que você disse. Então, I'm a bit tired up, then. Estou um pouco ocupado, né? Atolado aí nesse momento, não dá. How about another time? Que tal um outro horário, né? Que tal outro dia e horário? Que tal outra hora? How about another time? Que tal outra hora, ok? Então, aqui você tá falando lá. Você falou que não pode, né? E você pode utilizar essa frase aí, ó. How about another time? Pra dizer, né? Que tal um outro horário? Say that you can attend. Aqui você tava falando que você não ia conseguir comparecer. Say that you can attend. Dizendo que você pode comparecer. Sounds good. Sounds good. Parece bom, né? Sounds good. Parece bom esse horário aí. Sounds good. Yes, that works for me. Yes, that works for me. Sim, that works for me. Dá pra mim nesse horário aí. É adequado pra mim. Eu consigo, né? That works for me. Esse horário aí funciona pra mim, no sentido de é adequado para mim. That works for me. Yes, that would be fine. Yes, that would be fine. That would be fine. Sim, seria bom, né? That would be fine. Seria bom. Yes, I can manage that. Yes, I can manage that. Yes, I can manage that. Sim, eu consigo organizar isso, né? Eu consigo organizar pra esse horário aí, né? Yes, I can manage that. Eu consigo organizar, eu consigo gerenciar isso aí, provavelmente, o encontro, o dia que foi solicitado, nesse sentido, ok? Confirming the day and time. Confirmando o dia e hora. See you on Monday at 7. See you on Monday at 7. Vejo você na segunda às 7. See you on Monday at 7. Vejo você na segunda às 7. So, I look forward to seeing you on Tuesday at 4. So, I look forward to seeing you on Tuesday at 4. Então, I look forward, eu aguardo ansiosamente, né? To seeing you pra ver você on Tuesday at 4. Na terça às 4. Tuesday é terça-feira. Então, so, I look forward to seeing you on Tuesday at 4. Então, eu aguardo ansiosamente pra ver você na terça às 4. Então, é terça às 3 da tarde no seu escritório. Então, é terça-feira às 3 da tarde no seu escritório, ok? Então, você pode utilizar essas sentenças aí pra você confirmar o dia e horário da reunião, ok? Certo. Então, agora você vai escutar duas situações de pessoas marcando reuniões, tá bom? Quero que você tente entender qual é o dia e horário lá que as reuniões vão acontecer. Quando o áudio acabar, eu vou voltar aqui com a transcrição das situações, né? Fazer um comentário, fazer a tradução, comentar. E aí você vai poder ouvir de novo pra assimilar melhor, ok? Call one. Ian Sweeney? Hello, Ian. Mark Peters from the legal department here. Oh, hello, Mark. How are you? Fine, thanks. How about you? Not too bad. Busy as ever. Have you got a minute, Ian? I'm calling about some changes we're going to make to the contract with GBT. There are a few clauses I'd like to discuss with you and your team before you start to negotiate the contract. Could we schedule a time to meet next week? Ok. How about Monday at nine? Sorry, I can't make it then. I'm at the Brighton office on Monday morning. How about sometime after lunch? About two? Yes, I can manage that. Ok, I'll get the team together for two. Should we plan for the whole afternoon? We may be able to get through the new version of the agreement quite quickly, but then again, let's leave the length of the meeting open for now. That sounds sensible. So, I'll see you on Monday at two. Thanks, Ian. I'll have my assistant send you a quick email to let you know where we're meeting and give you an outline of what I'd like to discuss. See you on Monday, then. Good morning, Charles Armitage. Good morning, Mr Armitage. This is Caroline Jones from Rainbow Search. As in headhunters? That's right. Aha. And what can I do for you? I'll come straight to the point, Mr Armitage. I have a client who's looking for someone to head up their Central and Eastern European consulting team. We'd like to talk to you about the job. Thank you for your interest in me, but I'm not planning on changing companies right now. I've invested a lot in my career here at Fisher Group. I hope to become a partner in a couple of years. Mr Armitage, my client is very serious about this offer. They will increase your current salary dramatically if you accept the job. And you could expect to be made a partner by the middle of next year at the latest. That's interesting. But look, it's difficult for me to discuss this with you on the phone. Perhaps we could meet and go over the details in person? Yes. Okay. It would be interesting to hear a bit more. Right. Would it be possible for us to meet on Monday evening, next week? What time do you have in mind? Would half-past five suit you? I'm afraid I have another appointment then. How about 7.30 instead? Yes. Yes, that would be fine. And how long should we plan on meeting for? Let's say about an hour and a half. Is that all right for you? Yes, that's fine. Good. Then can I suggest we meet at our London offices? My assistant, Joanna, will also be joining us. We're in Great Russell Street, near the British Museum, number 11. Right. Okay. Well, I'll see you on Monday at 7.30 then. Wonderful. I look forward to meeting you then. Hello, again. Well, I have here the translation of the two situations that you just heard. I have here, in the first situation, a dialogue between Ian and Mark. Ian Sweeney. Hello, Ian. Mark Peters from the legal department here. Oh, hello, Mark. How are you? Fine, thanks. How about you? Not too bad. Busy as ever. Have you got a minute, Ian? I'm calling about some changes we're going to make to the contract with GBT. There are a few clauses I'd like to discuss with you and your team before you start to negotiate the contract. Could we schedule a time to meet next week? Okay. How about Monday at 9? Sorry, I can't make it then. I'm at Bridgeton office on Monday morning. How about some time after lunch? About 2. Yes, I can manage that. Okay, I'll get the team together for 2. Should we plan for the whole afternoon? We may be able to get through the new version of the agreement quite quickly. But then again, let's leave the length of the meeting open for now. That sounds sensible. So, I'll see you on Monday at 2. Thanks, Ian. I'll have my assistant send you a quick email to let you know where we're meeting and give you an outline of what I'd like to discuss. See you on Monday then. Bem, dá um espaço aqui. Essa foi a primeira situação. Lendo assim, a gente entende mais coisas, né? Então, deixa eu te mostrar também qual era a segunda situação. Good morning, Charles Armitage. Good morning, Mr. Armitage. This is Caroline Jones from Rainbow Search. As in Headhunters? That's right. Uh-huh. And what can I do for you? I'll come straight to the point, Mr. Armitage. I have a client who's looking for someone to head up their Central and Eastern European consulting team. We'd like to talk to you about the job. Thank you for your interest in me, but I'm not planning on changing companies right now. I've invested a lot in my career here at Fisher Group. I hope to become a partner in a couple of years. Mr. Armitage, my client is very serious about this offer. They will increase your current salary dramatically if you accept the job. And you could expect to be made a partner by the middle of next year at the latest. That's interesting. But look, it's difficult for me to discuss this with you on the phone. Fair Harps, we could meet and go over the details in person? Yes. Okay, would it be interesting to hear a bit more? Right, would it be possible for us to meet on Monday evening next week? What time do you have in mind? Would half past five suit you? I'm afraid I have another appointment then. How about 7.30 instead? Yes. Yes, that would be fine. And how long should we plan on meeting for? Let's say about an hour and a half. Is that alright for you? Yes, that's fine. Good. Then can I suggest we meet at our London offices? My assistant, Joanna, will also be joining us. We're in Great Russell Street near the British Museum, number 11. Then, right? Okay, well, I'll see you on Monday at 7.30 then. Wonderful. I look forward to meeting you then. Bem, então essas foram as situações que você havia escutado anteriormente. E agora eu vou fazer a tradução para que você consiga compreender melhor o contexto. Então, é uma ligação entre o Ian e o Mark. O Ian atende e fala Ian Swinney, só o nome dele, né? Hello Ian, Mark Peters from the legal department here. Hello Ian, Mark Peters from the legal department here. Olá Ian, Mark Peters do departamento legal, né? Departamento jurídico aqui. Mark Peters from the legal department here. Oh, hello Mark. How are you? Oh, hello Mark. How are you? Oh, olá Mark. Como você está? How are you? Fine, thanks. How about you? Fine, thanks. How about you? Bem, obrigado. E você? How about you? E você? Not too bad. Busy as ever. Not too bad. Busy as ever. Nada mal. Not too bad. Nada mal. Busy as ever. Ocupado como sempre. Busy as ever. Have you got a minute, Ian? Have you got a minute, Ian? Você tem um minuto, Ian? Have you got a minute, Ian? I'm calling about some changes we're going to make to the contract with GBT. I'm calling about some changes we're going to make to the contract with GBT. Eu estou ligando sobre algumas mudanças que nós vamos fazer no contrato com a GBT. I'm calling about some changes we're going to make to the contract with GBT. Eu estou ligando sobre algumas mudanças que nós vamos fazer no contrato com a GBT. There are a few clauses I'd like to discuss with you and your team before you start to negotiate the contract. There are a few clauses I'd like to discuss with you and your team before you start to negotiate the contract. There are a few clauses I'd like to discuss with you and your team before you start to negotiate the contract. Existem algumas cláusulas que eu gostaria de discutir com você e sua equipe antes de você começar a negociar o contrato. Could we schedule a time to meet next week? Could we schedule a time to meet next week? Nós poderíamos agendar um horário, um tempo, para nos reunirmos na próxima semana? Nós poderíamos agendar um horário para nos reunirmos na próxima semana? Ok. How about Monday at 9? How about Monday at 9? Ok. Que tal segunda às 9? How about Monday at 9? Sorry, I can't make it then. Sorry, I can't make it then. Desculpa, eu não consigo nesse horário, né? I can't make it then. Eu não consigo nesse horário aí. I am at Bridgeton's office on Monday morning. I'm at Bridgeton's office on Monday morning. Eu estou no escritório Bridgeton na segunda de manhã. Eu estou no escritório de Bridgeton na segunda de manhã. How about sometime after lunch? About 2. How about sometime after lunch? About 2. Que tal algum horário depois do almoço? Cerca das duas. How about sometime after lunch? About 2. Que tal algum horário após o almoço? Por volta das duas. Yes, I can manage that. Yes, I can manage that. Sim, eu consigo organizar isso. I can manage that. Eu consigo organizar para esse horário, né? Eu consigo gerenciar, me organizar para esse horário. Ok, I'll get the team together for two. Ok, I'll get the team together for two. Ok, I'll get the team together for two. Ok, eu vou reunir a equipe. Eu vou deixar a equipe junta, as duas, né? Eu vou reunir a equipe, as duas. Nós deveríamos planejar para a tarde toda, para a tarde inteira. Should we plan for the whole afternoon? Deveríamos planejar para a tarde inteira. We may be able to get through the new version of the agreement quite quickly. We may be able to get through the new version of the agreement quite quickly. Nós talvez sejamos capazes de conseguir get through. Get through vem de atravessar no sentido de analisar, né? Então, talvez a gente seja capaz de analisar a nova versão do acordo, agreement, acordo. Do acordo bem rapidamente, né? Bastante rápido. Então, we may be able to get through the new version of the agreement quite quickly. Talvez a gente seja capaz de analisar a nova versão do acordo bem rapidamente. But then again, let's have the land of the meeting open for now. But then again, but then again. Mas então, novamente, let's leave the land of the meeting open for now. Vamos deixar a duração da reunião aberta por agora. That sounds sensible. Isso parece sensível, né? That sounds sensible. Parece sensível, parece delicado. So, I'll see you on Monday at two. So, I'll see you on Monday at two. Então, vejo você na segunda as duas. I'll see you on Monday at two. Vejo você na segunda as duas. Thanks, Ian. Obrigado, Ian. I'll have my assistant send you a quick email to let you know where we're meeting and give you an outline of what I'd like to discuss. I'll have my assistant send you a quick email. Eu vou pedir minha assistente para te enviar um e-mail rápido to let you know, para te informar, para te deixar saber no sentido de para te informar where we're meeting, onde estaremos nos reunindo, and give you an outline, e te dar um rascunho, um resumo, of what I'd like to discuss, do que eu gostaria de discutir. See you on Monday, then. See you on Monday, then. Vejo você na segunda, então. See you on Monday, then. Vejo você na segunda, então. Ok? Bem, então essa foi a primeira situação. Agora, olha só a segunda. É um diálogo também, uma ligação entre o Charles e a Caroline. Good morning, Charles Armitage. Bom dia, Charles Armitage. Good morning, Mr. Armitage. Bom dia, Sr. Armitage. This is Caroline Jones from Rainbow Search. Esta é Caroline Jones from Rainbow Search. Rainbow Search é só o nome da companhia, tá? Do local onde ela trabalha. Se você for traduzir literalmente, Search vem de Busca. E Rainbow Arco-Íris, então Busca Arco-Íris. Nomes próprios eu não gosto muito de ficar traduzindo. Mas this is Caroline Jones from Rainbow Search. Aqui é a Caroline Jones da Rainbow Search. As in Headhunters. As in Headhunters. Como em Caça Talentos. Headhunters vem de Caça Talentos, tá? Então, como em Caça Talentos, a companhia lá de Caça Talentos. Rainbow Search. As in Headhunters. That's right. That's right. Está certo. Uh-huh. And what can I do for you? And what can I do for you? E o que eu posso fazer por você? And what can I do for you? I'll come straight to the point, Mr. Armitage. I'll come straight to the point, Mr. Armitage. Eu vou direto ao ponto, Sr. Armitage. I'll come straight to the point, Mr. Armitage. Eu vou direto ao ponto, Sr. Armitage. I have a client who's looking for someone to head up their Central and Eastern European Consulting Team. Eu tenho um cliente que está procurando, né, por alguém para liderar, head up, liderar their Central and Eastern European Consulting Team. Consulting Team é equipe de consultoria, né, Central European seria da Europa Central, Eastern European do leste da Europa, né. Então, eu tenho um cliente que está procurando por alguém para liderar sua equipe de consultoria da Europa Central e Ocidental. We'd like to talk to you about the job. Nós gostaríamos de conversar com você sobre o emprego. We'd like to talk to you about the job. Nós gostaríamos de conversar com você sobre o emprego. Thank you for your interest in me, but I'm not planning on changing companies right now. Thank you for your interest in me, but I'm not planning on changing companies right now. Obrigado pelo seu interesse em mim, mas eu não estou planejando mudar de companhias agora, no momento, né. Obrigado pelo seu interesse em mim, mas eu não estou planejando mudar de companhias, mudar de empresa right now, neste momento. Thank you for your interest in me, but I'm not planning on changing companies right now. I've invested a lot in my career here at Fisher Group. I hope to become a partner in a couple of years. Então, I've invested a lot in my career here at Fisher Group. Eu investi muito, eu investi bastante em minha carreira aqui no grupo Fisher. I hope to become a partner in a couple of years. Eu espero me tornar um sócio, né, partner vem de parceiro no sentido de sócio. Então, eu espero me tornar um sócio in a couple of years, em alguns anos. I hope to become a partner in a couple of years. Mr. Armitage, my client is very serious about this offer. Mr. Armitage, my client is very serious about this offer. Mr. Armitage, my client is very serious about this offer. They will increase your current salary dramatically if you accept the job. They will increase your current salary dramatically if you accept the job. Eles estão dispostos a aumentar seu salário atual, né, current salary, salário atual, dramatically, dramaticamente if you accept the job. Se você aceitar um trabalho, they will increase your current salary dramatically if you accept the job. Eles estão dispostos a aumentar seu salário atual, dramaticamente, se você aceitar um emprego. And you could expect to be made a partner by the middle of next year at the latest. And you could expect to be made a partner by the middle of the next year at the latest. And you could expect to be made a partner by the middle of the next year at the latest. That's interesting, but look, it's difficult for me to discuss this with you on the phone. That's interesting, but look, it's difficult for me to discuss this with you on the phone. É interessante, mas veja, é difícil pra mim discutir isso com você pelo telefone. Talvez nós possamos nos reunir e analisar os detalhes pessoalmente, né? The harps we could meet and go over the details in person. Yes, ok. It would be interesting to hear a bit more. Yes, ok. It would be interesting to hear a bit more. Sim, ok. Seria interessante ouvir um pouco mais. It would be interesting to hear a bit more. Seria interessante ouvir um pouco mais. Right. Would it be possible for us to meet on Monday evening next week? Right. Would it be possible for us to meet on Monday evening next week? Certo. Seria possível nos reunirmos na segunda noite na próxima semana? Would it be possible for us to meet on Monday evening next week? What time do you have in mind? What time do you have in mind? Que horas você tem em mente? What time do you have in mind? Que horas você tem em mente? Qual horário você tem em mente? Would half past five suit you? Would half past five suit you? Cinco e meia. Seria adequado para você? Would half past five suit you? I'm afraid I have another appointment then. I'm afraid I have another appointment then. Eu receio que eu tenha um outro compromisso no momento. I'm afraid I have another appointment then. Eu receio que eu tenha um outro compromisso neste momento, neste horário. How about seven-thirty instead? How about seven-thirty instead? Que tal as sete e meia ao invés? Né? Que tal as sete e meia ao invés? Instead, vende ao invés. How about seven-thirty instead? Yes, yes, that would be fine. Yes, yes, that would be fine. Sim, sim, that would be fine. Seria bom, né? Isso seria bom. Esse horário aí seria bom. And how long should we plan on meeting for? E quanto tempo deveríamos planejar para a reunião? And how long should we plan on meeting for? E quanto tempo deveríamos planejar para a reunião? Let's say about an hour and a half. Let's say about an hour and a half. Vamos dizer por volta de uma hora e meia. Let's say about an hour and a half. Vamos dizer por volta de uma hora e meia. Is that all right for you? Está tudo certo para você? Is that all right for you? Está tudo certo para você? Is that all right for you? Yes, that's fine. Yes, that's fine. Sim, está bom. That's fine. Está bom. Good. Then can I suggest we meet at our London offices? Good. Then can I suggest we meet at our London offices? Bom, então eu posso sugerir que nos reunamos, que a gente se reúna nos nossos escritórios de Londres? Then can I suggest we meet at our London offices? Então eu posso sugerir que a gente se reúna nos nossos escritórios de Londres? My assistant Joanna will also be joining us. My assistant Joanna will also be joining us. Minha assistente Joanna estará também se juntando a nós. My assistant Joanna will also be joining us. We are in Great Russell Street, near the British Museum. Number 11. We are in Great Russell Street. Nós estamos na rua Great Russell, né? Street é rua. Então nós estamos na rua Great Russell. We are in Great Russell Street, near the British Museum. Perto do Museu Britânico. Number 11. Número 11. Right, certo. Ok, bem, eu vejo você na segunda às sete e meia, então. I'll see you on Monday at 7.30, then. Eu vejo você na segunda às sete e meia, então. Wonderful. Wonderful. Maravilhoso. Wonderful. Maravilhoso. I look forward to meeting you, then. I look forward to meeting you, then. Eu aguardo ansiosamente para encontrar você, então. I look forward to meeting you, then. Eu aguardo ansiosamente para encontrar você, então. Ok? Bem, então essas seriam aí as frases que você pode utilizar, né, para marcar uma reunião, para agendar uma reunião. Então agora você vai escutar mais uma vez as situações, né, para contextualizar essas frases aí. E quanto mais você escutar, melhor para você. Porque quanto mais você escuta os áudios, mais você está praticando o seu listening, que é esse processo aí de compreensão oral. E quanto mais você escutar, mais você vai entender. Ok? Então espero que você vá lá no seu material de apoio, dá uma olhada lá no material de apoio, tem os áudios disponíveis para download, para você baixar, escutar e praticar quantas vezes forem necessários. Ok? Faça os exercícios também. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Bons estudos e até a próxima aula. Ian Sweeney? Olá, Ian. Mark Peters from the legal department here. Oh, hello, Mark. How are you? Fine, thanks. How about you? Not too bad. Busy as ever. Have you got a minute, Ian? I'm calling about some changes we're going to make to the contract with GBT. There are a few clauses I'd like to discuss with you and your team before you start to negotiate the contract. Could we schedule a time to meet next week? OK, um... How about Monday at nine? Sorry, I can't make it then. I'm at the Brighton office on Monday morning. How about sometime after lunch? About two? Yes, I can manage that. OK, I'll get the team together for two. Should we plan for the whole afternoon? We may be able to get through the new version of the agreement quite quickly, but then again, let's leave the length of the meeting open for now. That sounds sensible. So, I'll see you on Monday at two. Thanks, Ian. I'll have my assistant send you a quick email to let you know where we're meeting and give you an outline of what I'd like to discuss. See you on Monday, then. Call two. Good morning, Charles Armitage. Good morning, Mr. Armitage. This is Caroline Jones from Rainbow Search. As in headhunters? That's right. Aha. And what can I do for you? I'll come straight to the point, Mr. Armitage. I have a client who's looking for someone to head up their Central and Eastern European consulting team. We'd like to talk to you about the job. Thank you for your interest in me, but I'm not planning on changing companies right now. I've invested a lot in my career here at Fisher Group. I hope to become a partner in a couple of years. Mr. Armitage, my client is very serious about this offer. They will increase your current salary dramatically if you accept the job. And you could expect to be made a partner by the middle of next year at the latest. That's interesting. But look, it's difficult for me to discuss this with you on the phone. Perhaps we could meet and go over the details in person? Yes. OK. It would be interesting to hear a bit more. Right. Would it be possible for us to meet on Monday evening next week? What time do you have in mind? Would half past five suit you? I'm afraid I have another appointment then. How about 7.30 instead? Yes. Yes, that would be fine. And how long should we plan on meeting for? Let's say about an hour and a half. Is that all right for you? Yes, that's fine. Good. Then can I suggest we meet at our London offices? My assistant, Joanna, will also be joining us. We're in Great Russell Street, near the British Museum. Number 11. Right. OK. Well, I'll see you on Monday at 7.30 then. Wonderful. I look forward to meeting you then. Thank you.